Você valoriza o seu pensamento, as suas formas de pensar? Você sabe de onde elas vêm? Porque nossas formas de pensar não vêm de uma interioridade, elas não vêm de dentro de nós. As nossas formas de pensar vivem através de nós. É isso que nos ensinaram Friedrich Nietzsche e Michel Foucault, esses dois filósofos que eu utilizo na imersão em Nietzsche e Foucault, onde as pessoas trazem as questões que são importantes para elas e eu relaciono aquilo que é importante para elas ao que Nietzsche e Foucault têm a dizer, ou tiveram a dizer e nos ajudar com essas questões. Eu convido você a participar comigo durante um dia e meio em São Paulo, num final de semana dos dias 14 e 15 de setembro, na Matilha Cultural, no centro de São Paulo, da imersão em Nietzsche e Foucault. Mais informações no evento. Até lá, pessoal!